oi meu povo tudo bom que eu lembro com vocês novamente estou aqui em new jersey trabalhando hoje e daqui vou para nova york mas deixa para falar de mim senão o vídeo fica muito largo tá bom eu sempre encontro uma maneira de sair do trilho e o vídeo fica lá a razão desse vídeo hoje pessoal eu quero plantar uma semente em você tá bom uma semente do que lendo uma boa semente se você planta tom semente de tomate você vai colher tomate você sabe que eu faço morte né então pode crer uma semente tomate vai pegar tomate vai pegar pepino não tá bom se você plantar semente de uma balancinha você vai pegar se vai colher banana tá bom já sabe se planta um fruto bom você colhe frutos bons tá bom então se você não gosta de tomate não plante tomate ou começar por aí a razão do vídeo seguinte eu quero plantar uma semente boa e você está bom mas no final do dia quem vai irrigar essa semente e dá só e cuidar dela vão ser vocês eu quero que você me fala se vocês a se atrevem de deixar aqui embaixo no comentário tá bom esse talvez vai ser um daqueles vídeos que eu faça e deixo 24 horas e tiro tá bom porque não tem razão nenhuma de ficar deixando coisa lá muito tempo que não seja grande informação para todos legal isso é uma mensagem para as pessoas no meu canal eu quero que vocês me digam cara o que qual é o sonho de vocês realmente e vim para os estados unidos o que realmente vocês querem eu sei que todo mundo me fala economia a economia tá ruim com isso aqui que é de uma não sei o que e tal beleza já sei pessoal não sei falar isso eu quero saber o que é que vocês realmente querem dos Estados Unidos para sinceramente comigo cara eu coloco antes de vir para os Estados Unidos eu me lembro planamente cara qual foi a minha razão de vir para cá bom eu tinha eu eu tinha cinco anos de idade quando a minha mãe e plantou uma semente e não de vir para cá eu estava eu estava numa cidade o meu pai era um policial e na gente ele foi transferido para uma cidade chamada Londrina do Paraná e lá eu vivi e a gente viveu lá quatro anos dois anos de uma casa dos anos da outra tinha cinco anos de idade cara falou 5 6 por aí e nunca notei porque eu era criança né nunca notei na parede um termômetro da estátua da liberdade e aí um dia tava deitado no chão né piazão sabe como é que é criança e tá no chão e olhei para a parede vir né ele me chamou atenção e cheguei em cima para ver que era né subir em cima do sofá do braço do sofá e olhei minha mãe entrou no quarto na sala e o que está fazendo falei mãe o que é isso aqui é um termômetro tá aí e para que que serve o termômetro né me explicou né eu falei mas peraí mãe mas que que isso tem que ver com essa com essa mulher aqui com a com todos esses espetos na cabeça eu disse não essa é a estátua de liberdade que ou seja é um termômetro da estátua de liberdade eu falei estátua de liberdade o que que é a estátua de liberdade e minha mãe me plantou uma semente sem ela se dar conta ela plantou uma semente falou estátua de liberdade fica em nova york aonde que fica nova hora que mãe fica nos estados unidos estados unidos que que é isso você vê como é que é uma ilha lenda minha família me chama de joe uma ilha joe uma ilha e essa estátua fica lá fica aquele tempo não tinha internet não tinha nada isso aí tá bom mas ela pintando esse quadro na minha cabeça e ela plantou essa semente em mim quando eu cheguei a ter 14 anos de idade eu tinha um sonho fervente cara de vir para os Estados Unidos cara era incrível cara e quem causou isso em mim foi meu pai meu padrasto era o policial que foi transferido para Lombrina depois de quatro anos voltou para Curitiba mas foi do meu pai do pai de verdade que me plantou o sonho de vir para os Estados Unidos cara mas o cara me pintava assim um quadro tão lindo cara dos Estados Unidos que meu sonho já estava já cara e a ponto de arrebentar cara eu tinha 14 anos de idade eu trabalhava no supermercado real lá em Curitiba e eu saía fazendo entregas para as pessoas que vinham fazer compras de carrinho né levava a e eu saía nas ruas cara e vi os edifícios no Brasil ficava pensando em vão precisar mesmo fazer construção porque meu pai falou que construção lá paga bem os caras ganham 22 horas a hora cara eu e o pai pintando aquele quadro na minha cabeça lá cara com 22 horas a hora que se ganha bem nós estamos falando dos anos 80 você ganha muito bem e você vive muito bem se tem um carro do jeito que você quer a sua casa seu apartamento que seja né cara o cara me construiu tão alto cara aos 14 que é os 16 uma semana depois de ter cumprido 16 eu vim para cá tá bom e isso foi o passo número um tá bom mas isso tudo começa com um sonho um sonho tá bom você tem o sonho de vocês por favor não me deixe uma carta enorme cara que eu normalmente não fico lendo cartas de norma quer mandar um e-mail beleza quer deixar seu comentário aqui embaixo deixe mas eu quero plantar uma semente em vocês eu quero saber realmente o que é que vocês querem os Estados Unidos trabalhar beleza eu deixo para vocês ali opções de trabalhos que se podem ter nos Estados Unidos eu não quero que meu povo vocês brasileiros cheguem aqui se ferrar eu não quero que você vem aqui limpar banheiro não quero que você trabalha em construção ou mesmo que você goste não tem problema mas eu não quero que você venha se ferrar os Estados Unidos eu quero que você que vocês têm uma vida melhor aqui eu quero que os americanos falem para os brasileiros chegam aqui os caras debulham cara os caras saem para frente e por quê porque vocês têm um sonho tá bom seria um prazer cara prazer meu cara de saber que vocês têm estão aqui com casa própria tá bom sabe essas casas que você vê no filme também é sabe aquele aquele vídeo que eu fiz da buscando casa para comprar cara eu faço coisas assim para construir o sonho de vocês vocês não se deram conta até hoje eu mostro o carro para você para construir o sonho de vocês tá bom Alessandra lá de Curitiba eu fiz aquele vídeo no leilão para ela para construir o sonho dela eu quero que vocês sonhem cara tá bom pelo amor de Deus porque se você não sonha é cara você tá morto só falta jogar terra tocar não importa se o sonho sempre que seja pequeno comece a construir daquele sonho o que realmente você quer ah cara mas a esses bens de 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 coisas materiais isso aí é errado isso aí é errado eu pensei tira isso da tua cabeça cara falou você quer dar uma vida melhor para os teus filhos cara e para você porque que você não pode ter claro que você pode ter se tem pessoa que tem é que você pode especialmente você que é filho de deus cara se você é filho do rei cara já sabe tá bom então filho do rei cara todas as riquezas cara vocês podem ter o que vocês quiserem nesse país tá bom eu quero que vocês sonhem grande eu quero que vocês pensem enorme cara e no dia que vocês alcançar aquele sonho outro sonho e depois outro sonho e depois outro sonho sempre alcançando sempre saindo de uma coisa pra frente tá bom é isso que eu quero cara eu não quero que ninguém se ferre não quero que os Estados Unidos se ferrar tá bom eu já me já me ferrei suficiente nesse país para várias pessoas e talvez um dia eu vou contar minha história para vocês como é que foi aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei e tudo tudo que eu passei tá legal mas se vocês pegam alguma coisa desse vídeo é o seguinte eu quero que vocês sonhem se é carro maravilha se é casa maravilha se é trabalho o que seja cara tá bom eu tenho gente que me chama advogado gente eu tenho doutor que me chama que fala comigo cara querem cair fora do Brasil maravilha cara o que é que vocês querem dos Estados Unidos o que vai fazer vocês feliz porque no final do dia cara você não precisa ser um cientista da NASA não precisa ser um cientista da NASA para saber que todo mundo quer ser feliz todo mundo quer ser feliz você quer ser feliz eu quero ser feliz essa é uma coisa que nós temos em comum quer ser feliz o que é que vai te fazer feliz falou pessoal deixa aqui em baixo um comentário se você se atreve não tem problema pessoal esse talvez sejam aqueles vídeos que eu deixo só por 24 horas eu já fiz alguns vídeos assim e coloca ele de tipo bom porque o pessoal que pega e você entra no meu canal rapidinho eu ajudo falou e se eu posso ajudar o meu próximo eu vou ajudar cara falou eu quero que você chegue nesse seu país eu quero que você se dê muito bem tá bom eu quero ver meu povo sofrendo não e faço falando sério faço para ajudar mesmo eu quero que eu quero que vocês saiam para frente do seu país eu quero que vocês tem uma vida muito melhor como eu falei com o casal lá do Rio Grande do Sul eu quero que um dia vocês olhem para trás falem cara se lembra tudo que a gente passou um invernão daquele lá fora cara uma tempestade de neve você tá dentro da sua casa em frente uma lareira sentado no sofazinho e seus filhos brincando no carpê na sua frente no tapete brincando dando risada gargalhada cara tá bom porque você sente inseguro estão felizes vocês estão felizes quero que olhem para trás você se lembra de onde vocês vieram sempre aqui vocês e que vocês conseguiram fazer esse país bom esse é o meu desejo para vocês eu quero vocês que vocês sejam felizes cara felizes que vocês nem vão entender cara tá bom até vocês tiverem passando aqueles momentos e aí você fala assim aquele brasileiro louco lá Linden é aquele cara ajudou a construir o meu sonho falou e eu tô aqui hoje não por causa que ele fez alguma coisa eu fiz tudo mas o cara plantou uma semente e é verdade sem sonho você morre cara você morre eu quero uma planta sem água morre falou pessoal vamos sonhar grande pessoal eu quero que vocês venham aqui embaixo e me coloquem se quiserem falar alguma coisa dentro de uma casa eu quero saber que tipo de casa que você quer tá bom e se eu puder eu vou lá levar vou mostrar para vocês mostrar o quintal você dentro da casa mostrar o porão mostrar tudo para vocês para quê para construir o sonho de vocês porque eu acho que vocês podem nesse país vocês podem pessoal tá bom eu tô aqui para dizer para vocês que vocês podem bom e eu vou deixar por aí pessoal tem muita coisa que conversar eu tô entrando no trabalho agora aqui mas vou começar só meu povo vou começar a sonhar falou que vocês podem alcançar vocês podem obter tudo que vocês quiserem tá bom e sempre ajudando as pessoas que vêm por trás mostrando o caminho tá bom sem pisar um em cima do outro hoje eu fiz no meu outro vídeo como eu falei e se lembrando sempre da onde você vem e por tudo que você passou tá bom isso vão ser as únicas memórias que você vai ter e ajudando o próximo porque no final do dia todo mundo quer ser feliz todo mundo quer ser feliz falou fiquem com deus pessoal a gente conversa na próxima falou tchau tchau e estão aqui ainda e quando ele para casa hoje cara hoje é sábado rapaz começa a sonhar começamos na próxima tchau tchau